Ih, agora vem outra. Essa também, vou te contar. Ligou, ela não para mais. Quer ver? Alice! Meu Deus! Oi! Vovô Raul! Mas você vem correndo assim, se joga em cima de mim, aí minha peruca cai. Você não tem peruca. Não tem, mas o pessoal do... Vovô Raul, eu quero te falar uma coisa. Olha a minha peruca. Está vendo como ela mexe? Sim. Olha aí. Estou vendo? Faz aí, vamos ver. Faz lá, olhando para o dito. Eu não consigo. Sim, olha, olha, olha. Faz. Vovô Raul, eu queria te falar uma coisa. Por que você demorou tanto para me chamar? Não estava com saudade de mim, não? Você acha que eu sou o culpado? É claro. Então, o Alê aí agora. O tio Alexandre está no hospital. O Alê está no hospital? Está, igual o tio Maestro. Xiii, você passou o negócio para ele? Xiii, o que ele está fazendo no hospital? Ele não é médico? Mas ele está com um negócio. Está grávido? Não. Você faz assim? Não, é só mulher. Ah, é verdade, é verdade. O que ele tem, você sabe? Não. Não? Eu acho que ele tem carrapato no sapato. Não! Tem certeza? Sim. Então, está bom. O que você queria falar com a outra história? Pode falar. Já falei? Nada? Já. Já falou? Sim. Então, o que você veio fazer aqui? Conversar comigo só? Não. O teu pai trabalha onde? Não trabalha? Trabalha. O que ele faz? Corretor. Vende linguiça? Não. É corretor? Sim. Mas ele é corredor do quê? Da Fórmula 1? Não, ele trabalha e ele apresenta o apartamento para as pessoas morarem. Olha! Então, ele deve estar mal, porque ninguém está comprando nada. Ninguém está comprando, ninguém está alugando, ninguém está dando nada. Tá? Tá? E o meu pai trabalha muito bem. É mesmo? Sim. Então, fala aí para os pessoal. Quem quiser comprar o apartamento, ué? Fala. Quem quiser comprar o apartamento do meu pai, pode ir. Fala assim. Quem quiser comprar as casas do Raul Gil, fala com o meu pai. E quem quiser comprar as casas do Raul Gil, pode. Fala com o meu pai, vã. Não, na sua. Fala com o teu pai. Na sua casa. Ah, mas o teu pai não é o corretor. Mas tem que comprar. Sim, ele não é o corretor. Sim, mas ele só vai dizer dele no da casa. Você não sabe nada, bata. Sei que sim. Sabe nada. Vai, tchau, tchau. Não. Não. A o quê? Pica, 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 pica. Quem que você vai cantar? Papum. Hein? Papum. Papum? Isso. O que é papum? É o nome da música. Você está brincando. Sim. É papum? Sim. Papum, papum, papum. Essa? Não. Fala música maestro de Jaume. Ali, ali. Música maestro de Jaume. E aí, seleção? Ali se botou. Vamos comigo. Vamos comigo. Não para. Dá uma reboladinha. Prepara. Olha só pra essa menina. Prepara. Ensaiador que é comum. Hoje ela amara qualquer um. Não para. Dá uma reboladinha. Prepara. Olha só pra essa menina. Prepara. Ensaiador que é comum. E quando eu mandar. É papum. Esse movimento é que ela faz papum. Quando acha, vai pra trás. Papum. Hoje eu amara qualquer um. E quando eu mandar. É papum. Esse movimento é que ela faz papum. Quando eu jogo. É papum. É papum. Hoje eu amara qualquer um. E quando eu mandar. Você já sabe. Nasceu. Vamos lá, galera. Vamos jogar junto. É só mandar pro gol. E papum. Não para. Dá uma reboladinha. Prepara. Olha só pra essa menina. Prepara. Ensaiador que é comum. Hoje ela amara qualquer um. Não para. Dá uma reboladinha. Prepara. Olha só pra essa menina. Prepara. Ensaiador que é comum. E quando eu mandar. É papum. É papum. Esse movimento é que ela faz papum. Quando acha, vai pra trás. Papum. Hoje eu amara qualquer um. Hoje eu amara qualquer um. E quando eu mandar. É papum. Esse movimento é que ela faz papum. Quando eu choca, vai pra trás. Papum. Hoje eu amara qualquer um. E quando eu mandar. Você já sabe. Nasceu. Quando eu for jogar. É papum. Alice. 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 Vai sentar lá. Pronto. Obrigada.